Música Uau, meu Deus, tá totalmente diferente A parede ficava bem aqui Antes a porta da suíte Entendi Ficava aqui E aqui ficava a porta pro closet ou a lavanderia O piso Ah, meu Deus, o piso tá lindo Então, isso aqui Foi preciso escurecer, lixar, escurecer de novo Pra deixar igual o piso antigo Antes de pintar dessa cor clara Foi todo um processo Tinha três tipos de piso aqui A gente sabia que queria um piso claro Então não desistimos Mas teve uma hora que quase desistimos Quase pra gente pra perguntar Eu tenho certeza que essa cor Agora faz mais sentido, não acham? Agora quando entra na casa Não precisa passar pelos quartos Pra chegar ao resto da casa Derrubando as paredes Nós descobrimos que originalmente era assim Mentira, uau Eu lembro que eu fiquei pensando Como você passa da frente da casa Pra parte de trás Agora a parte principal da casa Ah, é Estão prontos? Estamos Estamos Agora já podem virar e olhar Tá bom Ah, meu Deus Que coisa linda Ai, meu Deus Olha só Essa é a nossa casa? Não parece a mesma casa de antes? Olha só Como a cozinha tá grande Ai, meu Deus Esses bancos são ótimos pro White São, sim Não são? Pra ele comer E a cor dos armários Realmente é muito linda Meu Deus Olha o fogão Ai, não acredito Também gostei do exaustor Meu Deus É, não tinha exaustor antes Aí, aí onde você tocou Tá vendo? Era aí que ficava a porta Antes que ia pro outro quarto Ah, é Entendi Antes a cozinha só tinha esse lado É mesmo Pois então agora Vocês têm o outro lado completo Eu não acredito Tem muito espaço Tem E ela emenda Com a sala de jantar Meu Deus Isso é sério? Que lindo Uau Minha nossa Que coisa linda Agora podem girar 180 graus Tá bom E olhar a lareira Linda Ela parece maior do que antes Nossa Ela tá maior A corinja é de um projeto anterior nosso Estava guardada E eu pensei que ficaria ótima aqui Eu fiquei feliz que ele tirou isso da nossa garagem Ficou lindo aqui Ficou Assim a gente conseguiu ampliar a lareira Pra que ela fizesse parte da sala E agora é o foco É E ao entrar os desenhos chamam a atenção imediatamente E essa economia ajudou a compensar o gasto extra Pra consertar o piso Isso Ah, nossa O sofá tá perfeito Eu fiquei feliz em convencer os vendedores A incluírem a mobília com a venda Ficou com um visual bem acolhedor e mid-century Dá pra perceber? Olha, eu tenho ficado na casa dos seus pais Pensando nesse sofá há muito tempo É mesmo, ele é muito bom Muito bem Vocês querem ver o seu quarto? Sim Vamos lá Legal Uau, tá lindo Parece um quarto de revista E essa cor tá aconchegante E... E é a cor que vocês adoram Vapor de água Com os pisos mais claros As paredes tinham que ser mais escuras Eu tô emocionada Eu não sei Não sei por que tá lindo Ah, meu Deus Vocês compraram a casa E pra chegar no banheiro Precisava passar por todos os quartos Isso Terrível É bem terrível Consertamos isso Meu Deus Uau Olha só o piso Eu tô com você, gata Se você quer uma coisa, eu consigo E olha só o chuveiro Tá lindo E é enorme É metade do tamanho original Mas parece maior Porque tá mais funcional O azulete também tá lindo, hein? Com o quarto e o banheiro da suíte completos O que vocês acharam de zero a dez? A minha nota é dez Com certeza é um dez Ainda tem mais coisas O outro banheiro tá bem até trás Ah, que legal Ah, que lindo Olha isso Tá muito lindo Onde vocês estão agora É onde ficava a pia do banheiro antigo Uau E o teto é alto Aham Vamos ver o quarto do arte O que tem atrás da porta número um Isso Senhoras e senhores, vamos ver a porta número um Tá bom Eu não acredito Ai, que lindo Meu Deus Olha Ele vai amar o quarto Vocês ultrapassaram qualquer expectativa O que é isso? Eu não acredito Tá maravilhoso Ficou uma graça É perfeito pra um menino Meu Deus Aqui tem uma pequena biblioteca Ah, meu Deus Pusemos uns animais em pedra Bem aqui Eu adorei o papel de parede O papel de parede é muito lindo E fica parecendo que ele tá acampando É isso Que legal E a barraca em cima Eu nunca tinha visto isso Ele vai adorar Eu não acredito no resultado Parece que é Sei lá, parece Parece um sonho Tem mais uma surpresa pro White lá fora Ah, eu não acredito Aqui na janela Aqui na janela Não, eu não acredito Não acredito É, querem ver? Querem Vamos lá Ah, meu Deus Que lindo Olha só que coisa fofa Uau É muito legal Nossa, muito obrigado Ele vai adorar isso E na parte de trás Tem pedras pra escalada Sério? Ah não, ele vai adorar Valeu a pena A gente queria fazer algo com você Muito obrigada É muito legal Eu achei lindo eles fazerem isso É Nós amamos muito o White Só de imaginar a reação dele quando vir isso É muito legal Qual nota vocês dão pra casa agora? É Dez Dez, com certeza Tá perfeita A meta era encontrar uma casa nesse bairro Eu posso dar um check? Pode sim Tá bom A proposta era renová-la pra ficar bem perfeita Posso dar um check? Com certeza Pode E também economizar É É um check? Isso Ótimo Precisam saber disso Compraram por 400 mil Vocês investiram cerca de 75 mil dólares Um investimento total de 475 mil Se fôssemos vender a casa hoje A placa lá fora diria 562 mil dólares Conseguimos quase o dobro do que estavam esperando Nossa, isso é ótimo Mas eu não quero vendê-la É, a gente não vai te mudar Eu gostei da mesma Pois é É, nós não vamos aluguar nenhum Espero que gostem Vocês merecem Sim, adoramos e obrigada Obrigada pela confiança Muito obrigada mesmo É, 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 é Terminamos a casa do Chris e da Christine Adoro eles Ah, uau Quer ver o seu quarto? Quê? Vamos? Vamos Estávamos nervosos Mas nós adoramos É Superou nossas expectativas Foi além do que imaginamos Não é legal? Isso é tudo pra mim? Ah, eu posso subir aqui? É isso aí, White Uhul Gostei de trabalhar com você Eu gostei de trabalhar com você Talvez seja melhor ter um mediador Mas Mas o projeto ficou ótimo O projeto ficou incrível Eu fico muito feliz Eu te amo 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 Eu te amo